A Band impôs uma derrota histórica à TV Globo na tarde desta terça-feira. Com a transmissão exclusiva da vitória do Palmeiras sobre o Al-Ali do Egito pela semifinal do Mundial de Clubes, a emissora foi líder de audiência na grande São Paulo durante todos os minutos em que a bola esteve rolando e conseguiu registrar assim a sua maior audiência nos últimos 18 anos. A aferição preliminar dos índices do Ibope, divulgado pelo site TV Pop, aponta que a partida registrou pico de 16 pontos em seu momento de maior público. De acordo com os dados prévios, a Band registrou uma média de 14,5 pontos com a vitória do Clube Alviverde empurrando a Globo, habitual líder da faixa horária, para uma amarga vice-liderança. A Record obteve o seu pior índice no ano em um dia útil, marcando 5,2 pontos. O SBT marcou 1,7, ficando na quarta posição. Segundo o site tem ligueado, a última vez que a Bandeirantes havia atingido tal audiência nesse horário, tinha sido também com o Sport durante os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. O jogo entre Palmeiras e Auali teve também mais público do que todos os Jogos da Copa do Mundo de 2014, Copa que foi a última a contar com a transmissão da emissora. Naquele ano, os 56 confrontos veiculados pela rede marcaram uma média de 5,6 pontos na principal metrópole do país. O melhor desempenho do torneio foi marcado pelo jogo entre Brasil e Alemanha, onde foram registrados 10,6 pontos. O menor índice foi registrado por Itália e Uruguai em 24 de julho, marcando 3,1 pontos. Vale lembrar que o Palmeiras também já havia quebrado recordes de audiência pelo SBT com a Libertadores. E agora, ele repete o feito com a Bande. E você, é novo por aqui? Se inscreva para não perder nenhuma informação sobre o mundo da bola. Um abraço e até a próxima.